Pra você testar em mim Mas esse meu sentimento tá você cruzando Aproveitando minha boca livre pra você treinar Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveitando minha boca livre pra você treinar Pode, fecha o pão no meu pescoço Desfaça o pão na guia de eu Te dou uma água do meu corpo Pode explorar a vontade que você quiser, tá valendo Aceito ser o seu experimento Enquanto você não apaixone alguém Vai ficando comigo que você vai se dar bem Aproveitando eu vejo que assim você não passa a vontade Vai usando meu corpo pra você testar em mim Enquanto você não apaixone alguém Vai ficando comigo que você vai se dar bem Aproveitando eu vejo que assim você não passa a vontade Vai usando meu corpo pra você testar em mim Mas esse meu sentimento tá você cruzando Aproveitando minha boca livre pra você treinar Aproveitando minha boca livre pra você testar em mim Aproveitando minha boca livre pra você testar em mim Aproveitando minha boca livre pra você testar em mim Aproveitando minha boca livre pra você testar em mim E se eu te conheço tá lendo a mensagem duvidando e rindo E abre tua cara quando eu vejo a mão ilumindo Vai tentar responder e só vai ver o risquinho Se depender de mim Vai dar uma vida livre pra você O homem não vai ver meu espírito não Vai comer esse chão todo 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 Edu, por favor